Direto da redação, apoio! Vila Brasil Açaíteria, a mais completa do sul de Minas. Além do açaí, temos sucos, lanches naturais, tapiocas, crepes e muito mais. Entregas em toda a cidade, peça já! Olá, tudo bem? Eu quero dar um recado especial pra você que sofre com algum tipo de dor no corpo. Eu sou o Caio, eu sou especialista em saúde, terapeuta, trabalho na Sona Brasil e ajudo pessoas a aliviar suas dores em apenas 15 minutos através de um colchão magnético. Então você que sofre com bicho apagaio, herndisco, nervo ciático, eu não sei qual é a enfermidade que você sofre, mas nós a Sona Brasil desenvolvemos nosso aparelho terapêutico que é em forma de um colchão magnético que alivia sua dor em apenas 15 minutos. E sabe o melhor de tudo? É que primeiro você testa, já imaginou você testar primeiro? Então fala o seguinte, pega o telefone agora, liga agora 99744 5534 e a gente só visita. Temos uma equipe de especialistas aqui de Poços de Caldas pra te atender. Olá, boa tarde para você que acompanha a NTV na tarde desta segunda-feira, dia 24 de abril. O dia começou mais frio. Segundo o site Climatempo, a temperatura varia entre 11 e 23 graus. A tendência é esfriar mais ao longo dos próximos dias e com essa realidade vem a preocupação com quem não tem condições de se proteger. A comunidade terapêutica Caverna de Adulão inicia uma campanha para a arrecadação de agasalhos para as pessoas que passam pelo centro de triagem. Olha, no inverno a tendência é aumentar bastante, né? Porque o que acontece? As noites frias e pelo que nós temos visto aí, né? Parece que esse ano vai ser um dos piores frios que nós vamos ter. Então, a gente tem já a experiência de outros frios que normalmente acaba aumentando, sim, o número de pessoas que vêm usar o serviço. Inclusive, a gente já está fazendo campanha para que as pessoas possam estar doando roupas, principalmente de homens, roupas de cama e, principalmente, cobertores. Então, quem puder estar trazendo aqui na instituição, porque a gente sabe que chega essa época aí e a gente vai precisar de muito. Doações de cobertores, roupas de frio. Aqui nós vivemos é disso mesmo, né? Agora, entrando o inverno, nós vamos precisar muito de cobertores. E todos os anos nós temos essas doações da população, porque a população andradense é muito receptiva. Outro destaque de hoje é para o trabalho da Guarda Municipal. Com os patrulhamentos constante, a equipe vem conseguindo recuperar objetos que são produtos de furto. Desta vez, o caso aconteceu na Vila Santa Rita e a equipe fez a abordagem de suspeitos que estavam com uma bicicleta com as mesmas características de um veículo furtado no dia anterior. Foram encontrados mais de R$ 240,00 em dinheiro trocado e 11 papelotes de substância análoga à crack. Um dos envolvidos relatou que havia trocado um celular pela bike. Foi feito contato com a vítima, que reconheceu a bicicleta. Os dois envolvidos receberam voz de prisão em flagrante, sendo encaminhados ao plantão de polícia civil. E ainda falando sobre patrulhamento preventivo, uma ocorrência que foi registrada na rua Rio Grande do Norte na última semana. Uma denúncia informou a polícia que um garoto estaria entregando droga aos compradores e logo em seguida repassava o dinheiro para outro indivíduo. No local, a polícia militar encontrou suspeitos, sendo um preso e outro detido. Foram apreendidos 21 pedras de substância com características análogas à da droga crack. Duas buchas de substância com características análogas à da droga maconha. R$ 124,00 e um telefone celular. Hoje é o dia mundial de enfrentamento à meningite, de grande importância para a conscientização sobre essa grave doença. Com taxa de mortalidade em torno de 15%, a meningite pode ser causada por um vírus ou bactérias. Somente em 2022, o Hospital Infantil da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais registrou 75 casos suspeitos. Já em todo o estado, foram registrados 714 casos de meningite, 274 a mais que em 2021. Em andradas, as informações sobre vacinas contra a meningite podem ser obtidas no materno infantil. Em Santa Rita de Caldas, o final de semana foi marcado por festa. E um momento bem interessante, com o resgate da história através do desfile de carros de boi. Pessoas de diversas cidades da região participaram do evento. Esse meio de transporte é um dos mais primitivos que antigamente era usado para levar cargas e pessoas. Um momento especial que valoriza as tradições do povo mineiro. Na edição de hoje do Tele Jornal Integração, às 7 horas da noite, você acompanha outros detalhes do desfile e mais informações dos eventos do final de semana. Eu espero por você. Assista pelo canal 36.1 e no site tvandradas.com.br. Até mais! Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci. Rua Professor Charnico 275. Ligue 37315679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Vila Brasil Açaíteria, a mais completa do sul de Minas. Além do açaí, temos sucos, lanches naturais, tapiocas, crepes e muito mais. Entregas em toda a cidade. Peça já! Tchau!